Oi pessoal, hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês, divulgando alguns canaizinhos aqui. Eu não sei se vocês lembram do Android Gamer K que eu falei pra vocês, tá gente? É então, aqui ó, você escreve ali Android Gamer K e é esse aqui ó, com a foto tá escrito Android Gamer, né galera? Aqui que você, eu sei que o canal é de jogos, mas também tem que ter algumas divulgações, alguns dias assim. Mas a divulgação é coisa rápida, olha, vai sair gameplay e outras coisas, dia de raiva, sugestões de novo nome do canal, sorteio, mais vídeo aleatório. Vamos ver esse vidinho aqui dele, galera. Tá, eu tô reagindo, galera, ao canal dele e a intro já começou mais... Tá, galera, pelo que eu vi aqui, por enquanto, tá legal. Gostei da intro, tudo. Vamos continuar, né, avaliando o canal dele aqui e divulgando. Fala galera, belezana, o que eu tô falando com vocês? É o cara, o canal é do Android, dessa vez aqui eu não vou tá gravando, peraí, peraí, peraí. Hoje eu não vou tá gravando gameplay, porém a gameplay vai sair no próximo vídeo. Gameplay FS, vocês sabem, FS 2018 ou Block Strike? Block Strike, eu prefiro. Ele falou Block Strike, galera. É, então, a gente tá reagindo ao canal dele e ele falou Block Strike. É aqui, tá? Block Strike. Mas mesmo assim, galera, passe lá no canal do meu amigo, é muito legal. Vai tá aí na descrição pra vocês votarem. Vou pausar só pra ver se ele colocou na descrição, mostrar mais. Tá, a descrição dele é a palavra like. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, a descrição dele é a descrição dele, gente. Like. Então, vamos continuar reagindo aqui. Eu escrevi Block Strike, e daí em outro comentário eu vou escrever ou FS 18. Ou que tiver mais like, eu vou fazer, tá? Então, o que eu vou falar, vou falar que agora o canal vai sair no vídeo quase todo dia. Na verdade, um dia sim, um dia não. Tá, eu recebi de quase todo dia. Então, agora eu tô manjando as edição aí, vocês vai... Tipo aquela música lá do Pabllo Vidar. Eu não espero o carnaval chegar pra se... Piii, sou todo dia, todo dia. Agora vem aqui o botão de like, se inscreva. Ó, ele sabe fazer modificações, assim, na tela. Isso é muito bom pra um youtuber, saber fazer essas modificações, assim, na tela. Sabe, galera? Eu também consigo fazer aqui, mas eu quase não faço, é... Sabe, vocês estão vendo essas séries, assim, que eu tô fazendo? Eu tô deixando lá, né? Pra quem viu meu último vídeo sobre ele. Enquanto isso, vão deixando o seu like aí. Se inscreva no canal se não for inscrito. E deixa aquele comentário bem legal que eu sei que vocês deixam. E também outra coisa, ele é um dos maiores fãs do canal Velho Cartucho, então, por isso, eu tô reagindo ao canal dele. Não é porque ele é meu fã, assim, que eu vou falar bem só dele, mas... É porque eu tô reagindo pra ver, pra me dar umas dicas pra ele, o que ele precisa mudar e o que ele precisa continuar fazendo. A imagem tá meio ruizinha, assim, do vídeo, sabe? Porque os outros vídeos que eu entrei, não tá assim. Tem que melhorar um pouco a imagem. Galera, eu vou sortear um Playstation 2, um PS2. É. Ele falou que vai sortear um Playstation 2, galera. Então, vamos lá. Se você quer ganhar esse Playstation 2, se inscreva no canal dele. Eu acho que ele vai sortear só quando ele tiver 100 inscritos, pelo menos, galera. Mas, então, se inscrevam lá se você tem a vontade de ter um Playstation 2, mas não tem. Pelo que eu percebi, vem com um adesivo em tudo, né, galera? O Playstation 2 dele, né? Então, vamos lá. Um controle. Um controle. E... GTA. GTA. Indo com GTA, FIFA. FIFA. FIFA 2017. Que pega tudo. FIFA 2017. Isso. Isso. Quando o canal chegar a mil. Mil, galera? Nossa, eu vou... Chegar a mil inscritos vai demorar bastante. Olha, galera. Eu vou falar pra ele, assim, abaixar um pouquinho, mas... Mil? Vamos tentar, né? Com mil. Então, vai lá. Você que quer ganhar um Playstation, vai lá. Se inscreve no canal dele. Curte. Comente e fala. Eu quero ganhar um Playstation. Camisetas do canal. Camisetas do canal. É. Só deixar aí no description. Viu? O canal dele tem umas camisetas, tá, galera? Podem estar comentando lá. Eu quero uma camiseta. Daí ele vai entrar em contato com vocês. Por WhatsApp. E o Facebook. Aí vocês conversam mais bem. Vocês contam onde vocês moram. Tá? Nos comentários. Aonde você mora. A sua cidade. Rá. Acertei. Ou o seu número de telefone. Não. Deixe onde você mora. A sua cidade. Mas vocês podem deixar o telefone que depois eu converso com ele sobre isso. Que é mais fácil conversar pelo WhatsApp do que aí, né? Vai que qualquer um pega aí no comentário, né, galera? Mas então. Vamos lá. Pontos fracos e pontos fortes do canal. O ponto forte do canal é que ele sabe fazer muito intro. Essas coisas assim, olha. E é, o canal dele até que é bom. Até porque ele consegue fazer essas coisas aqui, ó. Deixa o like. Se ele tirasse. Se ele dá um jeito de tirar essa plataforma verde. Se ele dá um jeito de tirar essa plataforma verde aqui, galera. Seria bem melhor se ela não existisse. Mas ela existe, enfim. Então, galera. É, aqui, pra vocês podem ver aqui. Esse é o Android Gamer K, tá, galera? Esconde a cara dele. Esconde a cara dele. Tá, galera. Mas é isso aí. O vídeo de hoje é só pra divulgar o canal Android Gamer K. Mas só pra divulgar esse canal. Não. Também vamos divulgar outro canal aqui, né, galera? Vocês devem conhecer já também. Que o canal se chama... Não, é embaixo. O canal se chama... Celebri... Cast, galera. Esse canal eu não vou falar muito. Porque, ó. Ele é esse aqui. Primeiro que aparecer, vocês entram. Ele também tem a ver com o meu canal. Nós somos ligados. Trabalhamos junto. Então, você entra lá. Curte, comenta. E até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó.